E aí gente eu estou aqui no Parque das Flores gente este condomínio para quem quer morar perto da Nova FAP é uma das melhores opções eu estou aqui ó uma unidade alta né mostrar aqui para vocês aqui ó que é a parte da cozinha e o acabamento do forro aqui ó e aqui já tem unidade um idade apartamento novo a sala o ponto é grande ela é uma reserva tropical a reserva tropical Vila Beethoven tá ali ó e ali mais um empreendimento da MRV e aqui ó subindo para Nova FAP resumindo você está perto e próximo de tudo aqui da cidade de Trezinha olha esta suíte o tamanho quanto é grande tudo grande espaçoso e o legal aqui é preço viu gente tem apartamento novo ainda apartamento no ponto para você morar perto da Nova FAP está procurando está querendo vir morar na zona leste está precisando que seja perto da Nova FAP ó o apartamento esse aqui um preço excelente ele tem apartamento novo Parque das Flores ó aqui tem um banheiro social e aqui o banheiro suíte aqui tem unidade de dois e tem unidade de três quartos e três quartos e três quartos ó condomínio fechado excelente padrão de acabamento perto da Nova FAP próximo de toda a área comercial acesso também fácil pela Avenida João 23 né pela BRTV 343 e obviamente pela Nova FAP né que precisa estudar aqui você que é de outra cidade outro estado ó tem essa opção parte das flores gente eu estou de plantão estou trazendo clientes nesse momento aqui mas a minha ideia é trazer você então tá presente um apartamento novo que seja próximo a Nova FAP que seja aqui ó bem no coração da zona leste está interessado já encontrei um apartamento para você ah e com preço bom com preço excelente então o que vai ficar faltando agora somente uma coisa ok eu vou ficar de plantão aguardando por vocês ó últimas unidades ões vão se て eles estão aqui ó amém 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 jak